Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Jessy e agora vamos falar sobre o jogo do Barcelona versus o PSG. Fala mais contente. Vocês viram os comentários antes do jogo? Isso é uma missão impossível. Pena que o Barcelona não tem o Tom Cruise. Eu falei, Tom Cruise, nós temos o Messi, temos o Neymar, temos o Suárez. E vocês acham que nós somos capazes? E o engraçado é o que fez o gol, nem lhe contamos. Nem lhe contamos. Aquilo é Barça. Nós temos truques na manga. O jogo estava bem. 3x3 minutos, logo o primeiro gol. Já deu uma equilibrada, já deu uma esperança no people. Dizia só para falar, eu já estava bem esperançoso. Eu tenho fé no meu clube. Eu escolhi torcer pelo melhor clube do mundo. Isso mesmo que você ouviu, Barcelona. Resultado, 6 gols do Barcelona e só 1 gol do Paris Saint-Germain. Nós somos Barça. Quem torceu para o Barça, põe a mão no ar e grita Barça! Barça! É isso aí. Barça! Eu vou deixar alguns momentos do jogo para vocês sentirem um up na vossa vida. Porque nós somos Barcelona. Barcelona mostrou mais uma vez que nós somos capazes de reabeter qualquer situação. Barcelona é mais que um time. Mais que um clube. Mais que um clube, nós somos o Barcelona. Estou fazendo um serviço para mim, eu estou consciente. Você que é do Real Madrid, achou que nós íamos ficar. Mãe irmão, chupa, 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 nós passamos, passamos! E é isso aí. Eu sei, você foi o que eu deixo. Mas é isso aí, eu vou deixar alguns negócios para vocês verem. Olha, Barcelona é o melhor time do mundo. Não há real, não há ninguém. Nós somos Barça. Mais que um clube. Mas que um clube, Barcelona. Fala, Braa! 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 Ah, o povo está muito drogado, hein? Verratti! Verratti! Ei! Controle, não é sexto gol! Vem, olha um minuto. Eu confio no Barça, vamos ganhar. Eu confio no Barça. Ei, ei, Barça! Fimando de partida, não vou desistar, até o fim! Ei, eu sei que está, já está quase acabado, mas é, Barça. Confia no Barça, mas... Nós confiamos. Nós vamos reverter o quadro. Vamos reverter! Isso é Barça, família. Isso é Barça, isso não é Real Madrid, isso é Barça. Vamos! Barça! 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 O que vai fazer o Tessé? Tessé quem saiu! Olha, o Tessé quem saiu! E o jogo segue! Não, solta! Vai, Barça! Vai, Barça! Vai, 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 vai! O que vai fazer o Barça? Até o fim, filha da Barça! Porra! Barça! Olha o Tessé quem é onde está! Olha o Tessé quem é onde está! Olha o Tessé quem é onde está! Nem mais, Júnior! Trouxe para o pé esquerdo! Tentou o levantamento! Mano, gol! Eu corro para o Barça e nona! Mano! Mano, eu não descegue! Eu não descegue! Isso é Barça e nona! Espera, espera! Não, não! Vai, vai, vai! Vamos! Deixa eu te ver, mano! São da Venal! Você não está a acreditar que isso é Barça, isso é Barça, jogo histórico nessa merda. Não me toca mais. Barça, Barcelona, Barcelona, Germano, você torce para aqui, time? Cala a boca, tem que torcer para o Barça, tem que torcer para o Barça.